A ONG italiana Persona Comunoi, que tem como objetivo apoiar ofertas turísticas das famílias rurais para melhorar as suas rendas e a qualidade de vida, apresentou um novo projeto que tem vindo a realizar junto de quatro comunidades do Tarrafal de Santiago e que visa a promoção da segurança das crianças. O vereador do turismo e cooperação, Arnaldo Andrat, saberia positivamente a implementação do projeto e afirma que a idilidade tudo fará para que a referida iniciativa não termine em julho deste ano. Ponta Forna, Xambão e Tarrafal de Monte, essa é a localidade que te beneficia de projeto Acolha. O projeto pretende ter uma comunidade consciente de oportunidade e de risco se ligado a turismo rural, através de ferramentas criadas com apoio de associações locais para tutela de crianças menores. E pensamos de fazer essa atividade, que é esse fórum nacional, para falar sobre algumas dificuldades que nós, enquanto projeto, encontramos, mas que, na verdade, são dificuldades que encontram também outras instituições, outras associações e organizações. Então, achamos interessante tomar um dia todos juntos para refletir sobre esse assunto, que são a imigração, a proteção das mulheres e das crianças. Na reta final desse projeto, Irene Cassanite é representante desse ONG Italiana Persona Comunoi, e ter essa sábio meta para fazer de tudo para assegurar a continuidade dessa iniciativa, apesar de desafios que esse ONG Italiana tem estado em frente no Conselho de Tarrafal de Santiago. A questão da imigração, por exemplo. Então, fizemos uma formação com 23 pessoas e ficaram 7 pessoas. Isso é um dado interessante. E é um dado interessante que não encontra a resposta porque escolheram mais os beneficiários. Mas é porque é um dado assim visível, assim palpável, que já chega a um outro nível para encontrar uma resposta. Criamos, na verdade, nas comunidades, reabilitações de trilhos turísticos, reabilitação de casas, de algum quarto com casa de banho para receber turista na casa, criação de pontos de comida, criação de quiosque, criação de uma pequena padaria. Então, no total, são 12 beneficiários concretos, econômicos. Então, são 12 pessoas que, depois do projeto Acolha, continuarão a ganhar. Ali na fazenda, em Trasumonte e Ponta Forna. Então, de assistências, meio de rendimento, né? Exatamente. Criamos essa nova possibilidade para as famílias de receber turistas na casa, mas também criando condições em toda a comunidade para que o turista encontre a razão para ficar no Trasumonte e Ponta Forna, em fazenda principalmente. O variador de turismo e cooperação, Arnaldo Andrade, de avalia a implementação desse projeto na Conselho de Tarrafal. O projeto Acolha foi importante, porque é um projeto de tipo novo, voltado para o turismo na comunidade, que é um aspecto que, para nós, é importante. A Tarrafal, conhecido como um turismo de cidade ligada a mar, praia e sol, mas, cada vez mais, não tem turismo na comunidade, tanto na cidade, na periferia de cidade, como nas aldeias rurais, nas zonas rurais. E o potencial de desenvolvimento de aldeias rurais é grande. Agora, até exige alguma preparação. Até exige que comunidades locais estejam preparadas para isso. E esse projeto de Bahia responde, precisamente, a esse desiderato. E parceria entre Câmara Municipal e OMCV, e as associações italianas, Persona Cominoi, funciona muito bem. Um grande entendimento, uma capacidade de explorar novas abordagens. Não tem, não tem frente a algumas dificuldades, que é muita das pessoas preparadas, entretanto, e migra, o que está criando situações mais complicadas na comunidade, que Câmara Municipal e Governo, e todas as autoridades, têm de estar atentos a essa situação. Porque isso está criando situações para crianças, abandono escolar, situações de desprotecção de crianças, de vulnerabilidades, que é algo novo. Tudo nós atuação nesse sentido de criar condições para que tenham a continuação. Não tem ali na ponta final a ideia de ainda uma estrutura, sair na Bahia de Fazenda, em que mulheres de fazenda te deixam de ir, trarem areia para dedicar turismo. Ele é, digamos, o fecho deste projeto, que não se faz a fim da PPB para frente, nossa esperança, não nos aconselho. O projeto Acolha é implementado apenas no município de Tarrafalde, Santiago. Este conta também com a parceria de organização de mulheres de Cabo Verde.